Item 17, processo 48.500, 51.64, 2012.61, autorização para a Geoelétrica Tamboara, bioenergia SPN limitada, explorar a usina termoelétrica Geoelétrica Tamboara, localizando no município de Tamboara, no estado do Paraná. Diretor relator, doutor Romeu D. Zé de Rufino. Em 14 de setembro de 2012, a empresa Geoelétrica Tamboara solicitou a anel autorização para implantar e explorar a UTE Geoelétrica Tamboara, com pouco mais de 11.000 kW, na modalidade de produção independente de energia, encaminhada por parte da documentação necessária e complementada posteriormente. Em 17 de outubro de 2012, foi emitido o despacho 3.259, referente ao segmento do requerimento de outorga desse empreendimento. Em 13 de janeiro de 2013, pediante de nota técnica, a SCG analisou o pleito e recomendou a sua aprovação, cujo ato administrativo se encontra chancelado pela Procuradoria Geral. 14 de janeiro de 2013, o processo foi amedistribuído. É o relatório. Procuradoria. Aqui a matéria de outorga e de autorização para a térmica. Está no artigo 7º, inciso 1º da 9.074, combinado com o 3º A da 9.427, delegação pelos decretos 493.249.70 e está em condições de ser deliberado pela diretoria. Não trata-se de solicitação de outorga, de autorização para explorar a UTE Geoelétrica Tamboara, com potência instalada de 11.940 kW, potência líquida de 11.600, utilizando biogás proveniente do resíduo de indústria subcooleira como combustível. Em sua análise, a SCG atestou que foram atendidas todas as exigências técnicas, jurídicas e fiscais, recomendando a aprovação da solicitação. Ademais, também constatou que a UTE fará jus à redução de 50% a ser aplicada a TUSTE e TUSD, a qual é aplicável enquanto a potência injetada nos referidos sistemas for menor ou igual a 30.000 kW. Passa o disposto, falta aqui o direito que eu vou incluir. Diante do exposto, considerando o que consta do processo, o voto pela emissão da resolução autorizativa em anexo que outorga a exploração da UTE Geoelétrica Tamboara, a empresa Geoelétrica Tamboara Bioenergia SPL limitada, estabelece o percentual de 50% de redução a ser aplicada a TUSTE e TUSD, incidindo na produção e no consumo da energia comercializada pela UTE, enquanto a potência injetada for menor ou igual a 30.000 kW, e vigorar a partir da publicação da resolução autorizativa. Eu voto. Quem é em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O voto decidiu pela outorga a exploração da UTE Geoelétrica Tamboara, a empresa Geoelétrica Tamboara Bioenergia SPL limitada, estabelece o percentual de 50% para ser aplicada a TUSTE e TUSTE, de redução a TUSTE e TUSTE, sempre que a potência injetada for menor do que 30.000 kW. TUSTE